Salve rapaziada, começando mais um vídeozão pro canal, já deixa aquele like pra nós Pra você que tá chegando agora, prazer, eu sou o Camargo Racer E aqui começa mais um vídeo, rapaziada, do quadro 0 a 100 Onde a gente trouxe hoje uma Amarok V6 tração integral Cara, vai ser muito bacana a gente fazer o 0 a 100 desse carro aqui Porque é uma curiosidade de muitos, né? Vários que tem esse modelo de carro, tipo assim, fica na curiosidade de saber O que que dá o 0 a 100 dele depois que mexe Um exemplo, esse carro aqui em particular Essa Amarok aqui, ela é uma Amarok que ela tá stage 2 Tipo tem filtro, dou pipe, escapamento, tem mapa, entendeu? Então vamos ver hoje o que que ela vai trazer pra nós aqui no 0 a 100 Hoje estamos aqui no México, nesse trecho aqui que ele dá aí seus 200 metros de pista totalmente plana Então vai ser interessante a gente fazer Porque segundo o fabricante, rapaziada, esse carro aqui Ele faz em 8 segundos cravado o 0 a 100, né? Pra quem não conhece, esse aqui é aquele modelo 3.0, né? Motorzão aí V6, é um carro que já gera, se eu não me engano, original 225 cavalo 56 quilos de torque, ou seja, é um carro que tem muita força Lógico que, né? Que a gente tá falando de uma caminhonete Tem um peso também agregado a isso, né? Então vai ser interessante, mano, vai ser interessante Vamos fazer e vamos ver o que que vai dar Eu vou dar 3 puxadas e o dono do carro vai dar 3 puxadas pra nós ver qual vai ser o melhor 0 a 100 Bora lá, gozada Bom, rapaziada, bora lá então Vamos fazer o 0 a 100 aqui da Maroc Stage 2 E vamos ver o que que ela vai entregar pra nós nesse 0 a 100 Segundo o fabricante, aí o carro crava 8 segundos, né? Original É, pra baixar, né? Tem que baixar, na verdade Vamos lá Esse trecho aqui do nosso 0 a 100 é um local bem plano aqui É bacana Vamos desligar aqui o controle dela Show Vamos lá Ah, deixei estourar a giro É, aquele negócio, é a primeira tocada do carro, você acaba... Ah, 6, 8, meu amigo do céu Rapaz, o carro anda bem, hein, mano? Só que é o seguinte, grisado, o que que acontece? Eu acabei fazendo bobeira Fiz tudo errado, né? Esse carro, cara, como é a primeira vez que eu tô pilotando ele Eu não sabia que ele era, tipo assim Ele é muito... não é que é sensível Cara, é muito rápido, entendeu? As trocas de marcha são muito rápidas Então, tipo, vou ter que tirar o pé do freio, mano Já mandar 2, já mandar 3, entendeu? E já mandar 4 Eu vou depois fazer, sabe o que? Eu vou tentar sair com esse carro uma de segunda Porque, cara, relação de marcha dele é muito curta Muito curta, muito curta Ó, aí, virou 6, 8 Ah, queria mandar um recado aí pro meu amigo Euclides Primeiramente, eu ia agradecer a ele aí Por estar acompanhando sempre o nosso trabalho aí Que ele ficou meio brabo Que no vídeo do ônibus eu acabei não mostrando na tela aqui Ó, como eu mostro pra vocês agora O vídeo do ônibus Ô, Euclides Mano, foi calor do momento Correria, sabe? Tipo, a gente tinha que... Muitas outras coisas pra fazer na hora E acabei esquecendo Porque você tá ligado que normalmente eu pego mesmo o celular E mostro, né? Eu acabei não fazendo isso aí Então, irmão Quero pedir desculpa pra você E pra mais alguns aí Que tá, de repente, com o pé atrás Achando que o ônibus lá Do menino lá, o manual não virou Tá? Mas virou sim lá, aquele 8.6 Eu acompanhei Eu vi certinho Não tem nada de falcatrua Não tem nada de coisa errada, tá? Então pode confiar no pai Que até porque você sabe que Aqui no meu canal Eu tento ser o mais justo possível Beleza? Então vamos lá É... Vamos colocar aqui no S De novo Reset Vamos lá Vamos prestar atenção agora nessa marcha aqui Vamos ver agora Tipo, aquela... Ó Aí, é isso mesmo, ó 6.2 Né? Como vocês viram A primeira puxada, mano Ele quase estourou o giro Saindo de primeira, entendeu? Então, tipo Matou muito o carro Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos largar uma De segunda marcha Pra ver se vai melhorar Pra esse carro aqui Ou não Entendeu? Bora lá Vamos ver Bom, agonizada Vamos lá Vamos dar a terceira puxada aqui O dono ficou até surpresa ali Com o tempo que veio agora Foi da hora 6.2 Vamos lá É... Tá Beleza Vamos fazer o seguinte Que nem eu tinha falado Deixa eu... Vamos ver o negócio aqui Tá É, não Pra mim sair de segunda Eu vou ter que botar no... Isso, no manual Vai ter que ser no manual No S não vai dar Então, vamos lá Vamos sair de segunda Pra nós ver É, mas pra sair de segunda Eu vou ter que deixar ela descer Um pouco mais o giro Eu troquei de marcha Muito cedo pra terceira Ó 6.3 É isso mesmo Deixa eu dar só mais uma puxada Vou falar com ele ali Que eu vou dar só mais uma puxada Que eu acabei botando a 3 Antes de, tipo, ela descer Ela... Ela deu um coice Aí ela subiu um pouquinho o RPM Eu tinha que ter esperado ela descer de novo Bom, agonizada Vamos lá Vamos sair de novo aqui Vou sair que nem eu falei Vou sair uma de segunda Porque como ela tem as marchas muito curtinhas Pode ser que o resultado venha melhor Saindo de segunda Vamos lá Vou dar uma esticadinha Pra ver os 200 metros Vamos lá Vamos ver Zero a 100 Cravou 6.2, ó Tinha dado aquela hora 6... 6.26, se eu não me engano, né? A melhor Agora cravou 6.2 Cravado, mano Ou seja Parece que é melhor sim Sair com esse carro aqui De segunda Mas assim também Não sei se deu pra vocês verem aí É aquele lance, cara Como é a primeira vez Você tá pegando o carro agora No meu caso, tô falando, né? Se você conseguir trocar de marcha certinho Nos 4, 4, 100 Ele vai ter um rendimento muito melhor A segunda Como eu saí já de segunda Passou dos 4, 100 Aí eu troquei, entendeu? Então assim Já dei 4 puxadas Até porque também O nosso amigo ali tem compromisso Então vou deixar ele dar agora As 4 puxadas dele também E vamos ver qual vai ser o melhor Né? Do... Das 4 puxadas dele Mas ó 6.2 cravado Um excelente tempo, né? Puxada válida Como vocês estão vendo aí, ó Né? O esloop aí de 0... 0,86 Inclusive acho que pega até uma subidinha No final aqui, ó Foi da hora, mano Foi da hora É... 201 metro Ó Vamos falar com ele aqui Mostrar pra ele Luciano, qual que era o tempo Que você tinha feito nos 201? 9, 0 9, 0 Cravado Saindo segunda Deu? Bora lá, meu guri Tá gravando Deixa eu apertar aqui pra você Uhum Você entendeu, né? Entendi Faz o balão ali Parou Resete Aí você faz o seu jogo Tá pronto aqui pra resetar Só apertar Parar ali e apertar Beleza Eu saí torto Você viu? Você saí torto Não, mas de boa Não tem problema? Não 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 tem problema algum Zero a 100 Deixa eu abrir a porta aqui Peraí Vai lá Primeira puxada do Cabrita 6,28 Boa Não é ruim Boa pra caramba A minha foi 6,6 A primeira Sério? É Caramba Foi 6,28 Mas você fez o 6,20 baixo Eu fiz 6,20 na quarta puxada Você tá na primeira Uma coisa que eu percebi que você fez Que eu não fiz Você carregou bastante passagem Eu não carreguei Tipo, eu só acelerei Ela sai mais forte Ela já sai forte Então, acho que pode ser Vai lá De novo Sua vez Para ali Só reseta Beleza Você saiu uma só no S Trocando sozinho? Não Não saí Quer fazer o teste? Aproveita que você vai fazer o drag Posso fazer agora? Aproveita que você tá com o drag Aí na outra eu vou no irmão Vê se é melhor ou se é pior Isso Ele tá aí pra isso Beleza, fechou Cara, ele vai lá no 6 mil Sem olhar pro celular Eu já vou dizer pra você Que eu acho que foi pior Não, foi pior porque vai lá no 6 mil Vamos comprovar Sabe onde que vai? Vai lá no 6 mil Estica muita marcha Não tô olhando pro celular, gurizada Porque eu acho que sai da faixa de torque Pra você trocar de giro 7,8 Vamos lá 7,8 segundos Puta, ficou uma bosta, cara Não, eu falo pra eles Vou mostrar pro pessoal aí 7,8 segundos Ou seja Você perdeu 1,8 1,5 segundos É É porque ele estica a tela no final É, a faixa de torque dela A faixa de torque dela é 4 mil 4 mil troca 4 mil troca Isso, isso Entendeu? Se passar, você perdeu de medo É Entendeu? Agora, quer fazer aquele teste lá que eu fiz Sai na segunda? Vou ver É uma Só que aí você bota no manual Para Manda no pedal shift Apareceu 2 lá no painel Sim Apareceu 2? Beleza Aí você levanta o giro Tudo que dá E pau Tchau Só que é o seguinte Ela vai sair Ela vai Ela vai parar ali nos 3,8 Ela vai voltar um pouquinho Aí você espera ela descer de novo Aí você puxa a terceira Porque se ela já Na hora que você sair Que ela der o pico E você mandar 3 Você mata o carro Faz o teste Vai lá Tá Ó, eu apertei duas vezes o reset Sem querer Tem um problema Apertei duas vezes Na hora que eu parei lá Não, não, de boa É, 6,4 É, piorou Deixa eu mostrar pro pessoal aí Aí, gurizada 6,4 Largou de segunda? Segunda Você não bateu marcha Você não bateu a terceira na hora que ela Antes de chegar no 4? Não, cara, ela trocou sozinha Ué? Trocou sozinha Não sei o que aconteceu aqui Você puxou pro manual? Puxei pro manual Trocou sozinha Mas no 4 ou ela desceu do 4? Não, ela desceu no 4 Aí ela foi até um 5 Assim Ah, não Pode mandar o pedal shift É, né? É o que eu falei pra você Largou de segunda Ela vai segurar um pouquinho Na hora que ela desceu pro 4 Puxa 2 Aliás, puxa 3 3 Puxa 3 4 mil puxa 3 Entendeu? Mas eu prefiro primeira Primeira mais segunda Mais segunda Puta, você sai mais cheio Sai melhor Entendeu? É, eu senti que ela desempenhou mais Tanto é que o tempo mostrou Ela saindo melhor de segunda Segunda Mas vai lá Faz mais uma puxada Quer um outro formato? De repente sai no D Pra você Assim, agora é a hora de você testar Entendeu? Sim Pra ver qual o melhor formato do carro Sim, sim Porque se ele se desempenhar bem no 0 a 100 Lá na pista lá no 201 vai ser lindo É, né? Vai lá, sai no D agora Vou sair no D? No normal? Você tem que testar No D só com 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 Manual É, o D é o drive, né? Que é o normal É o padrão normal de andar Aí tem o S que é o Sport E tem o M que é o manual É Isso que eu falei pra você O D não largou Nem eu, nem você Vamos ver o D agora Vamos ver o D Mas assim O D vai jogar lá pro 6.000 também Como que volta o D aqui? Acho que é pra frente Ó Abre aqui Tá Tem que voltar o D aqui Tá no S Tá no S? Tá Cadê? Olha lá D Tá, você não vê Mesmo no D 4.000, 2 4.000, 3 Então Então vai jogar pro D Manual Não Deixa aqui Ah Deixa aqui Do jeito que tá aqui Saiu 4.000, troca 4.000, troca Só que você vai estar Num outro formato do câmbio Você vai estar em formato É, se bem que ela muda Pra manual automaticamente Sabia? Ah, é? É A posição da alavanca Vai estar no D Mas ela vai automaticamente Mudar pro M Não sei se parada Ela vai mostrar Não Mas faz esse teste Vou fazer esse teste Que tá aqui E engata no pedal shift Isso No D Vamos lá, vai lá Eu me embanando no câmbio, cara Eu vi Eu me embananei todo Deixa eu abrir aqui É É É É É É igual eu fiz com você Primeira vez, lembra? É É 6.9 É Não vira não Tem que ser o que eu Aquele primeiro que eu fiz Que é top Quer puxar mais um do seu formato? Não, não Vou vazar Tá bom Eu tenho coisa pra fazer agora Já deu pra você Então vamos embora então Deixa eu só Só desligar e finalizar o vídeo rapidinho Tá, beleza Fechou Bom, gurizada É isso aí Tiramos o melhor hoje De todas essas puxadas Tanto eu Quanto o meu amigo Luciano Que é o dono do carro Né Ambos conseguimos cravar hoje 6.2 De 0 a 100 No carro, né Como vocês viram aí Tipo Eu fiz uns 6.20 Que fala 6.200 Travado Luciano fez 6.200 Algumas coisas Mas enfim É 6.2 Caiu na casa 6.2 Tchau, obrigado Indiferente Você é pra baixo Pra cima É 6.2 Segundo O tempo do carro Foi top Que nem eu falei pra ele O meu melhor Que eu consegui tirar Foi largando com esse carro De segunda Larguei de segunda Com o carro Ele levanta o giro Não sei se vocês conseguiram pegar Aí na visão Ele levanta o giro Aí ele dá uma segurada E depois ele desce Por quatro de uma vez É na hora que você tem que bater marcha Né E esse tipo de carro aqui Gurizada No modo S Ou no modo drive Pra fazer sozinho Esquece Não é o melhor formato Então se você tem um carro desse aqui E quer brincar com as gurizada Mano Chegou 4.000 Troca de marcha Porque senão você vai perder um desempenho Do caramba Entendeu? Mas foi top Mano Maracona Respeitou Vamos respeitar Porque um carro desse tamanho Virando 6.2 segundos Meu amigo Não é pra qualquer um não Você tá doido Show de bola É uma senhora de uma caminhonete Uma responsabilidade enorme Pra um carro desse tamanho Desse peso Tá virando aí na casa de 6 segundos Show de bola Guizado E é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixa o like pra nós Se inscreva no canal Porque todo dia tem conteúdo diferente Tem 0 a 100 Tem top speed Tem comparativos Que a gente tá soltando direto aí pra vocês E é isso aí Espero que vocês tenham curtido E agora sim Bora para o próximo vídeo Tchau Bom, gurizada Vamos fazer só uma puxadinha aqui No nosso México É... Além do 0 a 100 Vamos dar uma esticadona nela aqui Na nossa pista de teste Onde a gente pega Desse doido E depois o subidão Vamos ver como vai ser a caminhonete Rapaz... Já anda, hein, ô cabrido Olha isso Vamos lá Agora pega o subidão Ó, aqui Aqui você já tinha Acabado com a vida do RS Porque o RS sobe aqui de 180 Nós estamos subindo, ó... 200 por hora Ou seja, 20 km a mais do que o RS Sobe aqui, ó Olha isso Top, hein, mano Show de bola, véi 200 por hora Anda bem, hein, cabinete E aí, gurizada Curtiram dessa esticada? Se bem que eu não fiz o... Como que eu posso dizer? O dever de casa certinho, né? Porque o Luciano falou pra mim Ele falou, ó 3,900, 4,000 você troca De primeira ela passou Não sei se você chegou a ver ali Ela vai, vai, pum Aí eu mandei segunda Aí eu mandei terceira Aí tipo, lógico, né? Primeira puxada, tá? É, é, é Agora você vai dizer Você acha melhor Exatamente Eu tenho emergência Da hora Bora lá